Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje temos cara pelada e inchada pra falar de cuidados com a pele, que é o que a gente ama falar aqui neste canal. E hoje eu vou falar sobre o gel facial peel off de vitamina B5 e argila negra da Dermachem, que ainda não tinha aqui. Então, se você quer saber tudo sobre ela, assista aí o vídeo até o final. Então, meus amores, estou assim com a cara inchada porque está de manhã e eu já queria gravar pra mostrar pra vocês. Aqui está o meu produto. Tá até com um precinho aqui, ó, pra quem gosta de saber os preços dos baratinhos. Esse aqui meu foi R$14,00. E, como de costume, eu vou ler pra vocês o que tem aqui na embalagem. O gel facial peel off pro vitamina B5 e argila negra Dermachem possui ativos que, associado ao ácido hialurônico e argila negra, auxiliam na remoção de cravos e no rejuvenescimento da pele, limpando, hidratando e revitalizando a pele. Contém nutrientes com enxofre e titânio. O modo de usar é aplicar no rosto limpo uma camada espessa do produto, espalhando uniformemente com os dedos. Aguarde 30 minutos antes de removê-la no sentido de baixo para cima. Após o uso, lavar o rosto com água ou limpar com água micelar. Evitar a área dos olhos, narinas e boca. E, em caso em contato com os olhos, lavar em água abundância e tal. Essa é outra máscara peel off. Eu já mostrei duas aqui pra vocês que foram as da Mato Verde, a de ouro e a Black Mask. E aí, inclusive, eu quero deixar um alerta que foi até uma inscrita aqui do canal que deixou em um dos vídeos falando que, às vezes, esse tipo de máscara pode ser um pouco prejudicial pro rosto porque, às vezes, ela pode ser muito agressiva. Então, assim, se você tem uma pele muito sensível, talvez não seja bacana utilizar esse tipo de máscara. E também, independente da sua pele ser sensível ou não, não usar com muita frequência. Porque o que acontece? Essa máscara, na hora que você puxa, ela acaba tirando uma camada superior da sua pele, assim, de uma forma, digamos que, mais agressiva mesmo. E isso feito de vez em quando, sua pele se recupera bem rápido, mas você usando isso com muita frequência pode vir aí te dar algum problema. Eu sei que a maioria das pessoas que vêm procurar vídeo é porque ou querem comprar ou já comprou esse tipo de máscara. Se você ainda não comprou, eu indico você dar preferência pra máscaras que não sejam peel off. E se você já comprou, então aqui nós vamos ver como que ela funciona na pele e se ela realmente remove cravos, porque a maioria das pessoas compram porque acham que vai tirar os cravos. E aí, vou aplicar direto no rosto, porque eu sou dessas, igual eu faço com a base. Ai, fiz meleca já. Ai, meu Deus, tô fazendo meleca. Fazendo meleca, sujei minha blusa. Vai passar direto no rosto. Gente, ela tem um cheiro bem forte. Eu não gostei muito do cheiro, mas assim, o cheiro que prevalece pra mim é um cheiro assim de álcool. Outra questão que é importante não passar muito próximo das óleos dos olhos, é porque na hora de puxar, não é bom você fazer nada agressivo nessa região, pra não causar flacidez. Pronto, agora eu vou esperar secar. Apesar do cheiro ser um pouquinho ruim, na verdade não é nem ruim, é um cheiro mais de álcool mesmo, já está passando o cheiro, mas não ardeu os meus olhos. Não vou passar aqui não, gente. Vou passar só assim mesmo. Então, vamos esperar secar e ver no que vai dar. Voltei, meus amores, agora com a máscara sequinha. E eu troquei de blusa porque eu manchei a outra, mas vamos lá. A gente tem que tirar de baixo pra cima. E aí eu sempre vou enrolando assim os cantinhos, ó, pra soltar, porque ela fica bem presa mesmo, ó. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar uma água micelar pra passar aqui. Porque eu não quero lavar, então vou vir com a água micelar, vou usar o meu disquinho EcoPad. Então, vamos lá ao que eu achei dessa máscara. Gente, é... Primeiro ponto que, na verdade, eu achei positivo é que eu achei ela menos agressiva do que as outras que eu experimentei. Então, aqui, na hora que eu tirei, dá pra notar que ela saiu, na hora que eu comecei a levantar, ela saiu bem mais fácil, sem puxar tanto a minha pele, igual as outras que eu já testei aqui no canal, que está aqui nos cards pra quem quiser ver. Então, eu achei isso um ponto positivo, que ela foi menos agressiva, que sobrou o alerta que eu dei antes de passar pra vocês. eu acho que isso foi um ponto positivo. Então, ela não é tão agressiva quanto as outras, não puxa tanto, estica tanto a sua pele na hora de tirar. O outro ponto positivo é a argila negra e a vitamina B5, que faz bem pra pele. Então, assim, a pele, ela realmente, ela fica mais macia, mais firme, ela tem... Dá essa sensação de firmeza e de pele macia, hidratada depois que você usa. Mas, então, levando em consideração as outras que eu já usei, eu gostei mais dessa por ela ser menos agressiva. A questão dos cravos, gente, hoje eu não estou com nenhum cravo pra dizer se ela tira ou não cravo, mas eu já adianto pra vocês que não tira não, tá? Com toda a certeza do mundo, ela não tira cravos, porque se as outras, a Black Mask, ela também fala que é uma máscara de remoção de cravos, que está aqui nos cards, ela não tira. Então, essa aqui que é menos agressiva, puxa menos, ela também não vai tirar cravo. Essas máscaras de peel off, elas fazem uma limpeza, assim, não é como se fosse uma esfoliação, mas ela está retirando ali a camada de células mortas, a oleosidade, tudo que está acima na sua pele, a sujeira. então, acaba evitando o surgimento de cravos, mas remover os existentes, não. Remover lá é só com a limpeza de pele mesmo, e eu diria que você pode usar ela de 15 em 15 dias, tranquilo. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha aí, para me ajudar, se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho